Ó galera, hoje temos 100 cortes, direto de uma ondinha nova, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui do canal, a praia bonitinha, paradisíaca, aqui na Indonésia, ó lá, opa, parece que tem uma onda, a gente já tem que passar aqui um riozinho, e vamos nessa ali para os 100 cortes aqui de hoje, que vai ser aqui na praia paradisíaca aqui na Indonésia. Ó, uau, olha aí, galera tá ali filmando, ó lá, olha aí, olha a brincadeira, uau, olha aqui que bonito galera, mesmo, vou entrar por aqui, pego um ondinha, ó, a Indonésia é mesmo lindo, ó a praia, bora Luigi, uuuu, vai dentro da água, ui, essa água tá vendo esse riozinho aqui, ó, pronto, não vem muita onda, mas quando vem, é, parece que é muito legal, Olá, uau, uh, um saio, a praia, bora, uau, uau, vai dentro da água, bora, uau, Olha que bonito, deixa eu limpar o goceiro Uou Iiii Buena a primeira, não? Sim Olha que lindo aqui Parece uma caverna aqui assim, tipo para baixo Vamos! Você pegou um tubo de direita, não? Hace pouco Não, mas me leva tudo Estava vendo que vem mais daqui Esta esquerda parece que ia ser boa Para ir a buscar Sim, sim Olha, e há uma caverna grande dentro Uma cueva Super bonita Nós caminhamos agora uma hora para chegar nesta praia Peixe-se livre Para ir por essas montanhas ali por trás Vamos lá Vamos lá A ver se nos encontra uma Sim Para ir ao revés Sim Uma pequena Olha Parece que tem algo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita burro Uh Um 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 Woohoo! Woohoo! Woo! 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 Yee-hee! 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 Fue una... un cerrote, puse adentro! Fue un cerrote ahí, puse adentro y ya! Yee-hee! Quedás arriba de la arena! Yee-hee! Yee-hee! ¿No es ese, eh, la ola? Yee-hee! ¿Puedes salir de aquí? Yee-hee! ¡Mira, tiene un cer! ¡Tiene un cerrote! ¿No es ese? Yee-hee! ¡Opa! ¡Woohoo! Oh! Oh! Haha! Olha como eu estou! Oh! Olha como eu estou! Olha como eu estou a tra assistir! Olha como eu estou a descarrendo! Vim que é agora bonito, deixa eu limpar vocês aqui Vim que é agora bonito Deve ser que ia ser boa, direita Essa praia aqui, galera, fica na ilha de Java Numa cidade chamada Pacitão, que é a cidade maior aqui, cidade grande E a praia aqui principal, que a gente vem pra surfar, a onda Não é essa onda aqui, que a gente tá agora Que é mais uma onda que a gente pra surfar uma onda fundo de areia Que aqui é tudo fundo de areia Mas geralmente a gente surfa, a onda que a gente vem se chama Watukarung Que é uma onda super famosa já pra quem tem bastante experiência no bodyboard Então, essa onda é uma onda bem power de Watukarung E aqui é uma onda fundo de areia Mas também não é tão power quanto o Watukarung, que é uma onda super perigosa Mas essa prainha aqui é... eu gosto É uma brincadeira... tem muito... Bora! Uhul! E essa praia é uma praia que eu tava dizendo Fica ali pertinho, dá pra gente vir quando quer descansar um pouco da onda também de Watukarung E dá pra fazer uma brincadeira, dar uma remada, furar umas ondas De Watukarung a gente não fura muito porque é fundo de pedra Ó, deixa eu ver aqui, tá moleque, hein? E aí, óleice! E aí, óleice! Ó, meu cabelo rolou aqui Foi boazinha, aí deu pra sair Uhul! Ó, maravilhinha! É um esquiva bem maior, parece Ó, essa parecia que ia virar pra cá Uhul! 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 Tô cheio de cabos aqui Uhul! 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 Ohul! Lil öldve playlist Uhul! 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 Ohul! Uhul! Uhul! Espera aí Comprar o enrolanteiro aqui galera Tem corte Vamos lá vocês Olha lá E aí E aí E aí E aí Vamos ver como é que vocês estão Vou limpar um pouco aqui a câmera A lente Às vezes eu fico tomando porque eu tenho o lixo da GoPro, essa cordinha aqui pra não perder a GoPro, aqui no meu braço, eu tenho cabelo grande, enrolando o cabelo, não é por isso que eu mereci um like Uhul 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 Eu acho que eu não consegui, hein Ó, tem um direitinho que vem daqui, ó, essa direitinha já tá boa Tá vendo, ó, formando aqui Depois tem a esquerdinha aqui, ó, olha aqui Vamos ver Vamos ver? Não Fechadeira Uhul Fue buena a tuya Fue buena? Fue, pero bueno Fue divertido Fue divertido Fue legal Fue ab moonshão Fue bebê Fue Fue bacana Boa, esse aqui é bom, né? Olha, está me escondendo aqui agora Um gosto mais para cá Ui, o semáforo pra caramba, vocês viram? Eu acho que vem um set bom agora, a tua foi boa? Não, não Acho que ela vem mesmo aqui, parece Parece que tem um movimento grande aqui agora Vamos ver? Vamos Opa, opa, opa Entabucei Não Não É um lugar Mas essa é a luz Uh, como é que é? Tem um tempo E tem um? Opa, 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 opa! Aku não lendo Eu amo Temos pra cá Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Temos que ovo vai ser um tempo Caralho! Estou muito grande! Caralho! Caralho! Estou indo para a frente! Falei, falei Falei Ah, não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. E aí Foi bom um tubo, mas o tubo foi feito um spray e tudo mas agora para entrar, é forte sim, eu estava na parte da praia, como por aí tem força, sim, tem bastante força e tenho isso de copo na boca, então estou sempre respirando mal você está na parte da avena, você está sem água Sim Que bom Estão gritando fora Muito grande Vai, é sua Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uau Uhuu Olha a imagem A galera está gritando ali Deixa eu limpar Vamos lá Opa, vem outra aí É a minha Uau galera Nossa, é grande hein Aí vai ser Olha Olha o Peixoneiro Uhuu Tem um carro Uhuu Uhuu Mas olha aquela deli galera Acho que ela deli abria Não, praia é fundo de areia então É... Pode estar no lugar certo Não pode não A dele parecia muito boa Olha o que ele diz quando voltar Como foi? Bem, mas não aconteceu Ele falou que foi bem, mas não aconteceu Não fez o tubo eu acho É É Sim, era grande Eu acho que tinha como 2 metros Isso aí Com um power Está cheio de areia Está cheio de areia Eu acho que tinha uns 2 metros de cara Um power E ela quebra um quebra-coco E... Trabalho de bordo de animal Eu me amarro Desse empechadeira E lua música Fale-ce Marinho 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 Muito bem Marinho Marano Eu acho que agora é o KING! Como você está? Woohoo! A CIDADE NO BRASIL Boa linha 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 a CIDADE NO BRASIL Opa Boa 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 Estou procurando, sempre venho aqui Estou concentrada que vai vir aqui É uma dificuldade toda Sim, sim, sim Vamos ficar bem mais para cá Um pouquinho para cá, que acho que é melhor de aqui O sertão de limpeza E aí vem, o sertão Ela vem, o sertão É, vem o sertão Vira Passando ali a linha, galera É que do nada vem umas zonas maiores Dá pra entrar até sem se esperar direitinho Dá pra entrar até sem molhar o cabelo Vai ter de repente um set, se assim, grande Eu estou com confiança que vai vir outra boazinha nessa aqui que eu peguei Que tipo animal veio aqui Que lindo Vira 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 Ó Vira 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 Opa! Olha aí! Olha aí! Uh! Ele caiu ali, galera! Olha ali, ali, ó! Não tem teu filho de ficar muito não, hein? Falaram que ali tem tipo de linha de pescadores, ó. Não sei se tá dando pra ver. Mas, é... Falaram que acharam um tubarão. É... Não acharam tubarão, mas eles pescam tubarão aqui nessa praia muitas vezes. Então, a gente ficou ali um pouco com medo. E... Eu já tô vindo pra cá, tá? Até tem um vídeo no Onda Bela, aqui dessa praia. Mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa que tem que... Quando tem isso é um sinal grande que pode ser que tenha tubarão. Então... Vocês vão ver aqui agora e vou mostrar pra vocês. Olha lá, galera, lá de cima, ó. E, pô, vem um ondinha, cara. Mesmo. Dá uma pena de sair. Porque eu não vou ficar também sozinha dentro da água. É... Não sei se é muito legal. Vocês já gostam muito. Mas, ó. Vocês vão entender porque... Se vocês verem isso na praia, vocês podem ter uma... Uma certeza grande que tem tubarão. Então... Eu vou mostrar o que que é. E quase sempre quando tem isso numa praia, a gente fica um pouco mais ligados. E... Basicamente... É... É pra ficar ligado com isso. Porque... É um sinal gigantesco que tem... Tem uma galera descendo ali. Vai surfar. Mas, ó. Isso aqui, ó, cara. Quando tem um rio assim. Porque vem muito alimento. E, ó. Vai passando aqui. Vai até lá. E... Olha esse set. Então... Esse rio tá passando por ali, ó. E entrando bem naquela pontinha ali onde a gente tava. Olha essa série. Uff. Deixadeira. Vê que tá... Tem um tamanho. Então... Quando vocês verem uma coisa dessa aqui. Na beira de uma praia. Tem uma probabilidade grande de ter tubarão. Essa aí é a dica. Viu? Não sei se não sabiam. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Viu?